Senhor, sem a Tua presença não dá pra ficar Porque sem a Tua presença eu não vivo Jesus, sem a Tua presença o dia não tem valor Porque sem a Tua presença eu não vivo Tua presença me liberta Tua presença me alegra Tua presença me completa Na Tua presença vida, amor e paz Eu quero a Tua presença me humilhar na Tua presença Mergulhar na Tua presença Tua presença é meu prazer Eu quero a Tua presença Desfrutar da Tua presença Descansar na Tua presença Porque Te amo pra valer Hoje eu vou Te buscar Na certeza de Te encontrar Meu Senhor, Salvador Certo estou, nasci pra Te adorar Hoje eu vou Te buscar Na certeza de Te encontrar Meu Senhor, Salvador Certo estou, nasci pra Te adorar Eu quero a Tua presença Me humilhar na Tua presença Me humilhar na Tua presença Mergulhar na Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é meu prazer Eu quero a Tua presença Desfrutar da Tua presença Descansar na Tua presença Porque Te amo pra valer Eu quero a Tua presença Me humilhar na 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 Tua presença Tua presença Tua presença é meu prazer Eu quero a Tua presença Desfrutar da Tua presença Desfrutar da Tua presença Descansar na Tua presença Descansar na Tua presença Porque Te amo pra valer Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Rei dos reis, todo poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos Quem não te adorará, ó Senhor Quem não te temerá, ó Deus Pois só tu és santo Todas as nações virão E te adorarão Pois os seus feitos poderosos Seus atros de justiça Se tornaram manifestos A Ele a glória e o louvor A Ele toda a adoração Queremos sim, Senhor, a tua presença Queremos, Senhor, ir onde o Senhor já está Eis-nos a quem enviamos Eu quero a tua presença Me humilhar na tua presença Mergulhar na tua presença Tua presença é meu prazer Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Desfrutar da tua presença Descansar na tua presença Porque te amo pra valer Porque te amo pra valer E te amo pra valer Eu quero a tua presença